Olá pessoal do Jardim 2, tudo bem com vocês? A tia tá morrendo de saudade de vocês, tá? Estou adorando receber as atividades e hoje, olha só, nós vamos fazer as atividades da apostila das datas comemorativas, tá bom? Nós vamos começar, olha só, com a página 127, tá bom? Que é o dia nacional do livro infantil. Ele é comemorado o nascimento de Monteiro Lobato. Vocês lembram quando a tia Astrid contou na escola a historinha da Emília? Lembram, né? Então, aí aqui vocês vão escolher um personagem do Monteiro Lobato, tá? Pode ser de qualquer historinha do Monteiro Lobato ou também pode pedir pra mamãe tá contando uma historinha pra vocês, tá bom? A tia vai colar alguns dos personagens aqui. Vocês podem pausar o vídeo, escolher e desenhar, pode escolher mais de um se quiser. Ou assim que a mamãe contar a historinha, mostrar um vídeo pra vocês do Monteiro Lobato, dos personagens, vocês também podem escolher e colar aqui, tá bom? A tia vai mostrando e vou colando. O Saci. O Pedrinho. O Visconde de Sabugosa. Olha essa. A Tia Anastácia. A Emília, a historinha que a tia contou pra vocês. A Narizinho. A Dona Benta. Vocês lembram dessa também que a tia falou? Que ela faz bolos, faz doces. E do Porquinho, vocês lembram? Do Rabicó. E essa? Lembram também? Da Cuca. Isso mesmo, olha só. Se quiser escolher um desses aqui, pausa o vídeo, escolhe e desenha, tá bom? Outra atividade também, que não tem na apostila, mas a tia trouxe pra vocês. É do dia do Índio. É uma data muito importante. É do dia 19 de abril. E por isso, olha só o que a tia fez. Olha que legal. Vocês vão poder desenhar a mãozinha de vocês aqui, olha só. Igual a gente fez na sala uma vez. Desenha a mãozinha e desenha o índiozinho. E olha só como ficou esse daqui. Olha que lindo. Pode ser com tinta. Pode ser com lápis de cor. Desenha a mãozinha e pinta e faz o rostinho. Olha que lindo que ficou. E vamos aprender também a fazer um chocalho. Isso mesmo. Olha só o que a tia usou. O rolinho de papel higiênico. Pode ser de papel toalha também. E olha só. Feijões. Tá? Eu decorei aqui, olha só. Fiz alguns desenhinhos, uns círculos. Fiz formas geométricas, olha só. Que legal. E a gente ficou diferente. Tá bom? Então, esse daqui a gente pode, ó, brincar de chocalho. Tá bom? Eu quero ver fotos de vocês lá fazendo, hein? A próxima atividade, olha só. É do dia 22 de abril, tá? É o dia internacional do planeta Terra. Isso mesmo. Olha lá. Na página 129. E esse dia, ele é comemorado pra gente lembrar de cuidar do nosso planeta Terra. Ou seja, cuidar dos animais, das florestas, né? Das árvores. Cuidar pra não jogar lixo no chão, né? Pra quando não chover, não ir pros rios, né? Porque daí tem enchente. Não é isso? Que a gente sempre conversa na escola que a gente não deve jogar lixo na rua, né? Então, olha só. Vendo essa figura aqui, olhando aqui, tá faltando alguma coisinha aqui, não está? Está, né? Está faltando o que aqui? Animais, peixes aqui, olha só. No lago. Isso mesmo. Olha só. Tem um lago aqui embaixo. Está faltando peixes, animais. Está faltando também, sabe o quê? Um lindo colorido nesta cena. Tá bom? Então, ó, espero que vocês façam com bastante capricho. E mandem a foto no WhatsApp da escola. Tá bom? Ó, um beijinho pra vocês. E até o próximo vídeo.